E pra você que quer economizar, tem barateiro no pedaço. A casa é do departamento de marketing do barateiro. Quantas lojas vocês têm hoje? O barateiro tem 27 endereços em São Paulo, abertos diariamente pra você com toda a economia. Sendo que nós temos 3 endereços 24 horas. Aonde? Fala pro pessoal. Ricardo Jovem, Osasco e Atibaia. Então nesse Natal você tá sem tempo, nós temos 3 lojas abertas dia e noite pra você. E olha que beleza, você encontra tudo o que você precisa pra abastecer sua casa, pra sua ceia de Natal. Tudo preço de Natal com preços imbatíveis. Agora, nas compras acima de 30 reais, você vai preencher o cupom e vai concorrer a quantos carros? São 10 corças no total da campanha, já foram sorteados 3, 3 sortudos, ainda faltam 7. 7, então. Pode ser seu e você começa o ano de carro novo. Tá certo, agora aqui no barateiro você encontra preço bom, encontra qualidade e encontra uma coisa deliciosa que não pode faltar em geladeira nenhuma. Quem é que não gosta de pizza? E você, conhece Didi Pizza? Olha aqui, tá aqui esperando você no barateiro. Aqui, olha, tem com recheio, recheio farto. São 4 sabores, portuguesa, catupiry, mussarela, calabresa. Tem na caixinha pra você que é sozinha, quer fazer um brotinho, você tem. Maior você tem também aqui com o recheio super crocante. Tem Didi Pizza de todo jeito. De todo jeito. Agora, você que quer fazer o seu recheio, o que é que você tem, Carla? Tem uma super oferta do barateiro. Essa é imperdível, Didi Massa, com duas unidades de 420 gramas, apenas R$ 1,39. Tá brincando, as duas por R$ 1,39? Duas massas por apenas R$ 1,39. Você prepara o recheio na sua casa do seu gostinho e faz aquela pizza deliciosa da Didi. Olha só, o peso, R$ 420 gramas, gente. Olha só. É uma delícia. Agora, tem menorzinha também, já com outro preço. Então, você vê pra cá, esse barateiro é da Clodomiro Amazonas. Isso, aqui no Itaim, tem mais 26 endereços. Se você quer saber uma loja mais perto de você, se liga no nosso 0800 12 0611. E se você quiser saber onde tem uma Didi pertinho de você, você pode ligar pra Didi. Rua Majubim 105, Alto de Pinheiros. E o telefone da Didi, 837 95 81. Didi e barateiro. Assim, ó.